O Bitcoin disparou nos últimos dias. 98 mil dólares. 98 mil dólares, ou, sei lá, mais ou menos uns 564 mil reais. Ele subiu no último mês 49%, nos últimos seis meses 59%, desde o começo do ano 167%, nos últimos 12 meses 212%, e nos últimos cinco anos 1.758%. Que negócio é esse, gente? Porque esse negócio está subindo tanto nos últimos 50 dias. O que aconteceu aí? A gente está vendo efeitos do halving, a gente está vendo Trump. Por que explodiu aqui nos últimos meses? Olha, a gente tem algumas coisas importantes que estão acontecendo já há algum tempo. Obviamente, as pessoas têm maior atenção por conta do preço, depois que sobe. Mas, por exemplo, a gente organizar. A gente tem uma configuração econômica muito favorável, que está em andamento ainda. já nos últimos anos. Que é uma configuração econômica que beneficia ativos que são considerados como reservas de valor. Você tem, por exemplo, o próprio movimento do ouro. Você vê que o ouro também renovou máximas históricas nominais. E também deflacionado. Se a gente for ver, é o maior patamar, mesmo deflacionando, dos últimos 100 anos. Você tem aí o Bitcoin. Por quê? Porque você tem, primeiro, uma onda de longo prazo na economia global, que é desglobalização. Então, aquele mundo bonitinho, cooperativo, que a gente viveu, de abundância e tal, ele começa a mudar a partir de 2008, da crise de 2008. Depois, ele começa a ficar mais acirrado quando você tem aquela guerra comercial, Estados Unidos e China. E aí, a coisa vai para o vinagre de vez na pandemia, quando você começa a ver que os países, eles param de cooperar e começam a formar grupos para se enfrentarem. Então, você tem grupos de países ali, basicamente o Ocidente e Oriente, a Índia mais pendendo para o Ocidente agora, se enfrentando e é um mundo menos cooperativo, mais conflitos. Você vê que a gente está vendo que está na hora um conflito, Rússia, Ucrânia, Israel, Hamas. Você tem tumultos na América Latina, você tem tumultos até, recentemente, a gente teve nos Estados Unidos. Então, é um mundo que a gente chama de desglobalização. A última vez que a gente teve uma configuração similar foi de 1929 a 79. Então, são ondas que podem durar muito tempo. Então, essa é a primeira informação. E esse tipo de ativo se beneficia. Ativos que você busca em momentos de maior incerteza, de conflitos geopolíticos, para você ter alocado o seu patrimônio. E temos uma onda de médio prazo, que é a estagflação, que começa na pandemia, que é o mundo lidando com ondas inflacionárias seguidas de desacelerações e até quedas mais bruscas na economia. Que é justamente o que a gente está vivendo agora, uma etapa que já passou da onda inflacionária. Estamos vivendo agora uma percepção de uma desaceleração no mundo. Tanto que até os bancos centrais estão cortando juros, exceto do Brasil. Mas, por exemplo, o Banco Central Europeu cortando juros. Você vê lá os Estados Unidos começando a cortar os juros. Justamente porque a economia está com esses sinais de desaceleração. E esse tipo de configuração é favorável a ativos que são muito sensíveis a variações monetárias e de liquidez, que é o ouro e o Bitcoin. Por quê? Porque quando a economia começa a desacelerar, o que os governos começam a fazer? Eles começam a estimular de novo. Estímulos fiscais e monetários. E o Bitcoin e o ouro, eles antecipam esse tipo de movimento e falam, opa, estão começando a botar impressora de moeda para funcionar novamente. Então ele antecipa todo esse movimento. Então você tem essa configuração. Você tem uma outra configuração, só que é específica do próprio Bitcoin, que é, primeiro, uma melhora de fundamentos absurdamente. Então a rede ficando cada vez mais segura, você tendo projetos melhores envolvendo o próprio ecossistema do Bitcoin, o setor de mineração do Bitcoin se desenvolvendo absurdamente e também com uma pegada que se encaixa com a tal agenda verde, que o mundo está começando a abraçar de vez. E você tem a característica também do ciclo do Halving, que basicamente é o seguinte, o Bitcoin, quando você tem o evento do Halving, a recompensa dos mineradores é cortada pela metade. O que quer dizer isso? Quer dizer que a emissão de Bitcoins está ficando cada vez menor. Então quando acontece o Halving, a emissão de Bitcoins é cortada pela metade, menos Bitcoins sendo emitidos, e ao mesmo tempo você tem uma tendência de forte aumento da demanda. A demanda que vem dessa procura por reservas de valor, da demanda que vem da própria adoção da rede, a rede hoje está mais ou menos no estágio que está a internet mais ou menos em 1999 e é um tipo de movimento que você não tem como parar. Então você tem uma crescente demanda e o ingresso de institucionais no Bitcoin. Então você está vendo aí, depois do lançamento do ETF, principalmente o principal da BlackRock, é um veículo de exposição que os institucionais podem entrar, você vê até fundo de aposentadoria, você vê empresa acumulando Bitcoins, então você tem uma entrada de novos personagens que antes não tinham ciclos anteriores, os institucionais também pressionando a demanda. Então é um movimento que você tem uma demanda aumentando e uma oferta ficando mais escassa. E do ciclo do Halving respondendo a pergunta, acho que a Tata pode fazer algumas considerações, você normalmente tem um evento, todo mundo acha que o Bitcoin vai disparar, você tem essa expectativa. E aí o Bitcoin não dispara. Se você olhar todos os ciclos passados, ele entra num processo de consolidação que dura vários meses, que é uma adaptação do ecossistema a essa nova realidade de emissões, e aí as pessoas começam a jogar toalha. E aí começa a preparar o que a gente está vendo hoje, que é quase que uma lei da potência, que é uma alta extremamente íngreme, que é característica que aconteceu nos últimos ciclos. Tanto que eu até compartilhava um gráfico, que eu pegava um ano antes e um ano depois do Halving, que aconteceu no ciclo de 2016, 2020 e no atual. E o pessoal fala, não, não é possível, não é? Quer dizer que é uma coisa determinística, que está prevendo alguma coisa? Não. Justamente isso, é um choque de oferta. E tem uma outra característica que não aparecia nos outros ciclos, que está aparecendo agora. As pessoas aprenderam a fazer a própria custódia e estão retirando os Bitcoins das exchanges, das corretoras. Então você tem também, você não tem muitos Bitcoins disponíveis. Então você vai procurar ali, você começa a ter mais um choque de oferta. Você tem assim, está na mínima histórica, o número de Bitcoins deixados nas corretoras. E mesmo se você for fazer mercado de balcão para grandes volumes, você também não está encontrando. Então você está tendo ali a... E aí você tem grandes personagens comprando absurdamente. Você vê a MicroStrategy toda hora comprando bilhões e bilhões, outras empresas que estão acumulando. A gente não sabe se tem países que estão já acumulando há algum tempo e daqui a um tempo vão anunciar. Os próprios Estados Unidos, a gente vai falar desse Bitcoin Act, sobre reservas estratégicas. Enfim, basicamente, uma configuração econômica favorável e uma dinâmica de oferta e demanda muito favorável. Black Friday. Ah, é isso mesmo. Certo? É a única oportunidade do ano para você assinar o Vitalício. Ou seja, você assina a Finclass, você tem tudo lá dentro, tem conteúdos, tem o Research, tem o que mais tem lá? Ah, tem o evento, você vai ganhar ingresso para o evento do Finlay. Tem carteira de investimento, carteira do milhão. Tem tudo. Tem bônus, tem um monte de coisa. O do milhão está lá dentro também. É verdade. Tem curso do Flávio Augusto, tem um monte de coisa legal. Você assina uma vez só e nunca mais precisa se preocupar. Ah, será que vai renovar? Será que vai ficar mais caro? É uma vez só, tá? E o mais legal de você estar dentro da Finclass é pela comunidade e o fácil acesso com nossos analistas para você perguntar o que você quiser. Então, se você quiser adquirir a Finclass no Vitalício, é um único dia de oferta, é no dia 29 apenas. Se inscreva. Deixa o nome e e-mail aqui para você ser avisado, porque se você entrar no dia 28, você não vai conseguir comprar e se você entrar no dia 30, você não vai conseguir comprar. É só no dia 29. E outra coisa, se você comprando aqui pelo link do PrimoCast, o link está na nossa descrição aqui, na nossa bio do Instagram, ou na bio aqui ou na descrição do Spotify, você tem a chance de ver a gente lá no cinema. A gente está fechando para 300 pessoas uma sala de cinema no Cinépolis aqui em São Paulo para a gente fazer um PrimoCast ao vivo lá, presencial com vocês. É isso aí. Tá bom? Link na descrição, QR Code na tela. PrimoCast Obrigado.